Fala guerreiros, mais um título polêmico aí, quase quebrei por conta das eleições, eu não vou falar aí, senão a gente vai cair aí no spam do YouTube de informações oligas, né? Pessoal, se liga só, recentemente teve o evento, vou falar aqui em código com vocês, recentemente teve o evento para disputar o cargo lá, o mais importante. E muita gente anunciou no Google Ads e no Facebook com muita grana, cara, foi o pior, foi uma experiência assim absurda para mim. Nós tivemos que adiar o lançamento, eu vou mostrar para vocês depois quanto a gente estava pagando por custo por lead, a gente chegou a tentar entrar no leilão, a gente já entrava e não conseguia, não conseguia, então a gente teve que adiar o nosso lançamento e eu vou mostrar para vocês basicamente como foi, como é interessante, tá? Você presta atenção que os caras recebem um fundo gigantesco, boa parte desses fundos vão para o Google, vão para os anúncios, anúncio em TV, em anúncio em mídia alternativa e você vê que os caras estão investindo muito em mídia alternativa, então o que a gente estava gastando aqui para praticamente em uma hora, era o que eles gastavam em um segundo, era impossível entrar no leilão, quando você entrava ainda com o valor do CPV alto ou CPA alto, você entrava e ainda pagava um lead caríssimo, então nós adiamos, eu vou entrar aqui na minha conta do Google Ads para vocês darem uma olhadinha. Pessoal, vai estar aqui na minha conta do Google Ads aqui então, para vocês darem uma olhadinha. Lembrando que a gente teve que adiar o lançamento, eu vou falar um pouco sobre as estratégias que nós usamos para conseguir, pelo menos manter o faturamento, senão a empresa não vive, né? Suto colaboradores e tudo mais, mas de fato essas concorrências aí ao cargo, abalou bastante o mercado de infoprodutores, acredito que boa parte das marcas também que vendem produtos físicos também sentiu a bomba, tá? Então eu vou filtrar aqui, deixa eu só me lembrar quanto foi, quanto foi, vou ficar conversão aqui, custo por conversão. Pessoal, pagando R$81,00 por conversão. Cara, a gente tinha época que a gente pagava R$3,00, R$2,00, no dia, nos três últimos dias, nos três últimos dias, pum, tomou esse baque. Foi até interessante, tá? Esse aqui não, esse aqui é o valor, se eu não me engano, total, vamos pegar aqui do dia 1 ao dia, do dia 1, não, vamos pegar do dia 25 ao dia 10, vamos aplicar, que foi a época de fato de captação de lead. Opa, acho que eu coloquei errado, coloquei, acho que é aqui, de 21. Lançamos dia 17 a 24, 28, vamos ver se é isso. Pessoal, aqui, então nós tivemos um custo aí de captação de R$16,00, tá? R$50,00 por conversão. Ó, você pode ver que o nosso CPV médio estava tranquilo, porque a gente conseguiu entrar no leilão, mas R$49,00 por lead? Pelo amor de Deus, quando a gente começou a ver isso, chegou a bater R$180,00. Quando a gente, quando nós vimos isso, pausamos as campanhas no Google Ads, e a gente definiu uma estratégia diferente um pouco no nosso funil de vendas, que vou mostrar para vocês agora, entrando no nosso Qify. Deixa eu entrar em outra conta aqui. Pessoal, basicamente, a estratégia que nós aderíamos aqui na empresa foi o seguinte, a gente iria faturar um valor muito alto com a captação dos leads. E a falta de esse leilão tão brusco tirou a gente do jogo. Então, a gente decidiu fazer um perpétuo, um lançamento guiado meio perpétuo. É como se fosse um perpétuo... É um lançamento que a gente... O funil que a gente fez aqui, se você tiver interesse em saber o funil, deixa aí como comentário, que eu mostro como funciona o funil, mas é um funil perpétuo aí. Beleza? Entendo o nome para ele. Então, dia 5 aqui que a gente começou com essa ideia, porque a gente já sabia que as... Que as... Parará, parará, ia acontecer. Então, peraí que eu filtrei errado. Até dia 19. Então, aqui você pode ver que a gente teve essa receita de 97 mil reais. Vai bater 100, tranquilamente. E nós tivemos que deixar o nosso lançamento adiado. Então, nós adiamos o nosso lançamento agora novamente. Vou mostrando para vocês. Vamos voltar a distribuir conteúdo. E eu vou mostrando para vocês aí como é que está o nosso resultado. Aquele que agora é só o próximo problema nosso é a Copa do Mundo. É como Nike, Adidas, marcas grandes entram no leilão, mas já nós plugaramos para isso. E vamos... E vamos ficar ligeiro. Pessoal, então a dica que eu encerro aqui para vocês. Períodos sazonais de lançamento. Cuidado, viu? Até menos você tem produto no perpétuo. Putz, velho. Os caras investiram muito. E foi a minha primeira experiência, que é de 4 em 4 anos, né? Foi a minha primeira experiência, de fato, com esse tipo de leilão. Nunca vi na minha vida esse tipo de leilão. Mas foi justamente a promoção aos cargos aí do Brasil, né? Então é isso aí, pessoal. Uma dica que eu dou para vocês. Se quiser que eu mostre o funil aí de... É um funil de caixa rápido, que eu gosto de chamar. Quando você precisa de um caixa rápido, você precisa fazer um funil desse. E se vocês quiserem, eu mostro aí, tá? Espero você no próximo vídeo. Você pode deixar um like para ajudar a gente a continuar produzindo vídeo no canal. Se inscreve aí embaixo, ative as notificações, porque aqui eu sou o único que fala a réplica, é verdade. O restante só fala de produto. Ninguém mostra resultado. Então aqui eu mostro esse resultado para vocês, mostro minhas recorrências, mostro meus produtos, minhas páginas de vendas. Então deixa eu agradecer. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.